Lesões em jogadores de futebol são coisas infelizmente comuns. Acontece em jogos, acontece em treinos, como aconteceu com o Pedro, acontece até em casa. Há casos de jogadores que perderam Copas do Mundo por acidentes prosaicos em casa, um vidro de perfume que caiu e cortou o dedo do pé, o tendão, enfim. A questão que deve ser vista em relação ao que acontece com o Pedro é o seguinte. Por que, de repente, o futebol brasileiro virou uma verdadeira enfermaria? O que será que está acontecendo que os nossos atletas se machucam tão constantemente? Não serão os excessos de um calendário absolutamente desumano que impede que os nossos jogadores tenham a preparação física necessária para suportar esta intensidade do futebol dos dias de hoje? Eu acho que essa é uma reflexão que a dona CBF deveria fazer. Embora não acredite que ela pense corretamente. Por exemplo, deixando de ouvir os presidentes de federações estaduais que exigem quase três meses do calendário do futebol brasileiro com seus campeonatos anacrônicos. Essa é que é a verdade. O nosso calendário massacra os nossos jogadores. E fica uma outra pergunta. Pagará a CBF o salário de Pedro? Salário alto que o Flamengo lhe paga até que ele volte a jogar? Pelo rubro negro no ano que vem?